E as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde. A recomendação foi feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que assessora o Ministério da Saúde. O relatório da comissão apontou que a imunização com essas duas vacinas deve gerar economia de 150 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos cinco anos. Essa economia foi estimada considerando os gastos públicos com internações e exames em um cenário sem vacinação.